Música No mês de janeiro nós tivemos 55 acidentes no total, contra 52 no mês de fevereiro, um decréscimo aí. Nós tivemos no mês de janeiro 42 feridos, no mês de fevereiro nós tivemos 35, já é expressivo. E ainda mais, 7 mortos em janeiro, contra 4 mortos no mês de fevereiro. Isso revela principalmente que a Polícia Rodoviária Federal tem cada vez mais buscado intensificar a fiscalização. E pode ser notado também que o número de multas no mês de fevereiro cresceu. Isso, o número de veículos aumentou muito, as pessoas ainda continuam cometendo algumas infrações que tem sido realmente causa de muitos acidentes, principalmente em relação a ultrapassagem, locais proibidos. Você vai acompanhar uma entrevista com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que afirma estar um motorista despreparado, razão de tantos acidentes. Nosso convidado especial para uma conversa aqui no Jornal Imigrantes, é o inspetor Davi Stane, da Polícia Rodoviária Federal. Mas antes de entrarmos nos assuntos aí das estradas, do que tem ocorrido, parece que houve agora há pouco um acidente, o senhor acaba de chegar do local? É, infelizmente, mais um acidente, imprudência. E esse acidente ocorreu no quilômetro 241. Nós temos já, as vítimas foram encaminhadas agora ao ponto de socorro municipal, provavelmente duas ou três vítimas de ferimento. Infelizmente, Prado, mais uma vez, a imprudência continua dominando as pessoas. Tivemos oito acidentes, dentre eles, dois por excesso de velocidade, e nós tivemos um total de quatro feridos e dez veículos envolvidos. É um número um pouco menor do que do ano anterior, onde nós tivemos dez veículos, 24 veículos envolvidos e um total de dez acidentes. E nós temos que enfatizar também a questão das autuações. Nós tivemos 97 por excesso de velocidade, 23 por ultrapassagem devida, 36, falta de equipamento obrigatório, a gente sempre vem cobrando aí, 19, não usar o cinto de segurança, 56 outras infrações, totalizando 231 notificações contra 629 do ano anterior. Então, número um, em relação às infrações, um número bastante baixo, em decorrência também do novo código e do valor alto de cada infração. Por exemplo, não uso do cinto de segurança, 120 o FII. Então, a gente alerta aos usuários, aquelas pessoas que precisam trafegar pela rodovia, seja por viagem, qualquer outro motivo, que procurem ter o equipamento obrigatório, todo certinho no veículo.